Não queres brincar Mais do que um batalho Que é uma mentira ou provisão Mais do que um batim Que é uma equipe ou religião Tu pertences a mim Não és de ninguém Vivo de selvagem E para ti serás alguém Nesta viagem Quando alguém nasce Nasce seu margem Não é Do que um batim Não é um batim Não é um batim Não é um batim Do que um batim Não é um batim Do que um batim Do que um batim Não é 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 um batim